Então vou ler bem devagar e a gente fazer bem devagar, tá? A ideia não é só resolver a questão, gente. A ideia é a gente ver se a gente não tem dúvida em relação àquele assunto, tá? Então olha essa questãozinha aqui. Um automóvel de massa de mil quilograma, tá? Então o que ele já deu pra gente ali? Ele já deu a massa ali falando que a massa vale mil quilogramas, beleza? Com velocidade de 36 quilômetros por hora. Vocês já são sinistras e eu já posso colocar aqui no sistema internacional mostrando que essa velocidade inicial vale 10 metros por segundo. Zero dúvida, certo? Só dividir por 3,6. É acelerado, tá vendo que tem uma força resultante aqui, então tá acelerando esse automóvel, tá? Até atingir uma velocidade de 108 quilômetros por hora. E a gente sabe que 108 quilômetros por hora é a mesma coisa que 30 metros por segundo. Fechado? Ele pergunta qual o trabalho da força resultante. Então aqui, gente, eu não vou ficar me preocupando com o caraca fazer a conta rápida ou matemática. Não, não é essa minha preocupação. Vocês têm ciência que quando o exercício dá massa e variação de velocidade e pede trabalho, é só jogar no teorema da energia cinética? E que o teorema da energia cinética fala o quê? O teorema da energia cinética fala que trabalho é igual à variação da energia cinética, tá? Logo, trabalho é energia cinética final menos energia cinética inicial. Isso daqui é tranquilo pra vocês? De boa? Zero pane? Tranquilo. O que rola na minha cabeça, e por isso que eu coloquei essa questão, é a seguinte pergunta que eu vou fazer pra você. Quando eu calculo por essa fórmula, eu acho o trabalho de quem? Vamos supor que ali tem várias forças atuando, tá? Ali tem uma força motora, está jogando o carro pra frente. Ali tem uma força de atrito. Pode ter uma força de atrito. E quando eu calculo esse trabalho é igual à variação de energia cinética. Esse trabalho é de quem? Esse trabalho é só da força motora? Esse trabalho é só da FAT? Esse trabalho é da força resultante? De quem é esse trabalho? Cecília já mandou ali, tá? Quando eu calculo por essa fórmula muito bem, eu estou calculando o trabalho da força resultante. Eu estou calculando o trabalho da força resultante. Então, ali pode ter uma força motora, pode ter força de atrito, pode ter força de resistência do ar. Quando eu uso essa fórmula, eu estou calculando o trabalho da força resultante. Então, a minha intenção agora inicial, nesse início agora da nossa mentoria, da nossa aula, é que vocês tenham isso em mente, tá? Que quando eu faço variação de energia cinética, eu estou calculando o trabalho da força resultante. Tá bom? Então, beleza. Isso aqui já não é mais dúvida para a gente. O trabalho da força resultante vai ser MV final ao quadrado sobre 2 menos MV inicial ao quadrado sobre 2 também. Tá? Tem gente que gosta de escrever essa fórmula de outra maneira. Então, eu vou brincar aqui com a fórmula, tá? Tem gente que faz o seguinte, coloca o M sobre 2 em evidência. Show? E aí vai ser V ao quadrado menos V zero ao quadrado. Tem gente que gosta de escrever dessa segunda maneira aqui, tá? Eu acho que matematicamente fica melhor para trabalhar. E aí, vocês gostam de escrever da primeira forma ou da segunda forma? Ou tanto faz, isso para vocês é irrelevante. Cecília já botou primeira forma. Eu nem perguntei se o áudio estava bom, mas nem vou perguntar, porque a Cecília está tão rápida na resposta. Acredito que o áudio está ótimo, né? A Gabriela também gosta de escrever da primeira maneira. Show de bola. Zero pane, tá? Então, vamos lá. Trabalho da força resultante. Como é que vai ser? Vai ser a massa, que vale mil, tá no sistema internacional. Dividido por 2, que multiplica V final ao quadrado, 30 ao quadrado, menos V inicial ao quadrado, 10 ao quadrado. Trabalho da força resultante, vai ser igual a 1.000 dividido por 2, dá 500. 30 ao quadrado, dá 900. 10 ao quadrado, dá 100. Trabalho da força resultante, vai ser igual a 500, que multiplica 900 menos 100, dá 800. 5 vezes 8, dá 40. Repete, mais 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Bom, todas as respostas estão em notação científica. Isso vai ser 4 vezes 10. 1, 2, 3, 4, 5. 10 à quinta joule. Ou poderia vir de outro jeito, né? Poderia vir como 400 quilo joule, tá? É como se tivesse pegado 10 à terceira aqui e transformasse em K. 10 à terceira, 10 à quarta, 10 à quinta. A resposta aqui é a letra A, tá? Então, repare que a matemática aqui, tranquilinha, tá? A minha preocupação aqui é conceitual, gente. A prova da E.A., ela é conceitual. Eu sei que vocês detonam na matemática. Então, minha preocupação não é se você sabe fazer conta. Minha preocupação é se você consegue entender que quando a gente aplica nesta fórmula, a gente calcula o trabalho da força resultante. De boa. Dúvidas sobre algum conceito? A Jéssica botou a segunda. De boa, né? Zero PAN, conceito adquirido. Show? Podemos passar para a segunda? Alguma pergunta em caráter geral em relação a esse assunto específico? Não? Então, partiu, hein? Estamos esquentando os motores. Vamos lá. Próxima questão. Mais uma questão que eu me preocupei mais com a parte conceitual do que realmente com a dificuldade maior da questão, tá? Então, estou preocupado aqui com um conceito que vocês já administraram muito bem. Então, vamos botar na prática agora se esse conceito está legal. Olha a questão do que fala. Na figura abaixo, um caixote de massa de 50 kg, a massa do caixote, 50 kg, inicialmente em repouso, velocidade inicial zero, velocidade inicial zero, velocidade inicial zero, velocidade inicial zero, deixa eu só apagar aqui, deixa eu contar para vocês, quase derrumbei o copo aqui, vocês acreditam? Velocidade inicial zero, é puxado por uma força de 400 N, verifica-se que depois de percorrer 4 metros... Desculpa aí, Ademão. Depois de percorrer 4 metros, na direção da força, então a força está na horizontal, esses 4 metros foram na horizontal também, tá? O módulo da velocidade é de 2 metros, Então, a velocidade final é de 2 metros por segundo. Qual o valor do fat? Então, tem fat. Tem fat. Ele está perguntando qual o valor do fat, então tem fat. Ele quer saber qual o valor do fat. O que o valor do fat vai ser puxado por uma força de 4 N durante 4 metros, e a velocidade vai sair do zero para o 2, tá? Ele quer saber quanto que vale o fat. O que geralmente o aluno vai fazer aqui agora? Ele vai calcular o valor do trabalho dessa força F, tá? Mas ele também tem o conhecimento que quando dá variação de energia, é a mesma coisa que calcular o trabalho da força resultante. Então, ele está com esses dois soluções aqui, tá? Deixa eu só aceitar aqui a Alê. Oi, Alê. Boa noite. Boa noite, galera. Fala, Alê. Boa noite. Estamos aqui na segunda questão, tá? Opa, bora lá. Então, vamos lá. Eu estou com duas coisas aqui. Ele me deu variação de velocidade, me deu força e distância. Com esse força e distância, eu calculo o trabalho da força. Então, como é que vai ser o trabalho da força aqui? De boa. Força vezes distância. A força vale 40. A distância vale 4. Então, o trabalho vai ser de 160 Joules, tá bom? Só que ele me deu variação de velocidade. Com essa variação de velocidade, pelo Teorema da Energia Cinética, eu calculo o trabalho da força resultante, que vai ser mv² sobre 2 menos mv0² sobre 2. Como a velocidade inicial é zero, então eu não tenho energia cinética inicial. Isso aqui dá zero. A massa vale 50. A velocidade final vale 2², dá 4, dividido por 2. Corta aqui, corta aqui, dá 2. 2 vezes 50, dá 100. Agora, eu estou com um problema aqui, gente. Deu trabalhos diferentes. Deu trabalhos diferentes. Um eu achei 160 e outro eu achei 100. Eu fiz alguma conta errada? Ou vocês conseguem me ajudar a interpretar fisicamente o que está acontecendo? Por que aconteceu essa diferença? Alguém consegue me explicar? Fique à vontade. De um jeito, eu calculei e deu 160. De outro jeito, eu calculei e deu 100. Eu fiz alguma conta errada? O exercício está errado? O que está acontecendo aqui? Porque o trabalho, o segundo trabalho que você fez é o trabalho da força resultante. E o de antes é sem a força de atrito. Então, essa diferença de 160 para 100, que dá uma diferença de 60 Joules. Então, vamos pensar. Se fosse só a força, ela faria um trabalho de 160. Mas tinha uma outra força que acabou dissipando uma energia. E por isso que o trabalho da força resultante ficou só 100. Então, essa força que dissipou energia é o FAT. Então, o trabalho do FAT é 60 Joules? É isso que está acontecendo? Então, eu posso dizer, então, que o trabalho da força resultante é igual ao trabalho da força F mais o trabalho do FAT? É isso que está acontecendo? O trabalho da força resultante deu 100. O trabalho da força F deu 160. Então, essa coisa que está acontecendo aqui é o trabalho do FAT. Passo 160 para o outro lado, eu consigo descobrir que o trabalho do FAT é igual a 100 menos 160. Ou seja, o trabalho do FAT é menos 100 Joules. É isso que está acontecendo? O trabalho do FAT é de menos 60 Joules. E como é que se calcula o trabalho de FAT? É o FAT vezes a distância que ele foi usado. Isso dá menos 60. O FAT A distância que o FAT foi usado foram os 4 metros menos 60. O FAT vai ser igual a menos 60 sobre 4. O FAT é igual a menos 15 N. quando ele pergunta qual o valor da força de atrito, esse valor ele está querendo saber em módulo. Tá bom? Então, o módulo é igual a 15. Esse sinal negativo mostra para a gente que o FAT é contra o movimento normal. Então, galera, alguma dúvida conceitual em relação a isso? Então, mais uma vez, reforçando. Quando a gente faz variação de energia cinética, a gente está calculando o trabalho da força resultante. Quando eu faço força vezes distância, eu estou calculando o trabalho da força motora. Quando eu calculo FAT vezes distância, eu estou calculando o trabalho da força dissipativa. Então, se eu tenho um motor a 160 e se o FAT gastou 60, a resultante dá 160 menos 60, 100. Isso é óbvio para vocês? Ficou claro? Isso está de boa para vocês? Alê, Cecília, Gabi, Jéssica. De boinha isso para vocês? Muito tranquilo, né? Tranquilo, né? Zero pane, tranquilo. Nada novidade, né? Tudo tranquilo. Show de bola. Podemos continuar? Vamos continuar, então. Olha essa terceira situação, tá? A figura abaixo representa um bloco de meio quilo, tá? Então, a massa do bloco é de 0,5 kg. que oscila presa a uma mola constante com K igual a 20 Nm. Pendurada no suporte colocado sobre uma mesa. Então, está aqui o suporte colocado sobre a mesa. Num dado instante, o bloco está a uma altura H igual a 0,4 m em relação à mesa. Com velocidade, a velocidade desse bloco está sendo de 2 m por segundo. E a mola apresenta o alongamento de 10 cm. Eu já vou passar aqui para metros, 0,1 m. Qual a energia mecânica desse bloco nesse instante em relação à mesa? Então, essa energia mecânica tem que ter uma relação, um referencial em relação à mesa. gente, o que que é energia mecânica? O que que é se caísse aqui? Professor, ao final da aula você pode tirar uma dúvida de eletromagra? Posso sim, Gabi? Guarda a dúvida aí, tá? O que é energia mecânica, gente? O que é energia mecânica? Qual é a definição? Pode falar? Pode. Calçamatórios todas as energias. Energia cinética, potencial e elástica. Isso aí, a energia mecânica é a soma das energias cinéticas, potencial gravitacional e potencial elástica. Isso é energia mecânica, tá? Então, energia cinética é uma parcela da energia mecânica, energia potencial gravitacional é uma parcela da energia mecânica e energia potencial elástica é uma outra parcela da energia mecânica. Existe alguma outra energia que compõe a energia mecânica? Se eu perguntar para vocês, a energia eletromagnética, energia do som, isso também compõe a energia mecânica? Não, tá? A energia mecânica é só essas três energias. elétrica, a energia do som, a energia térmica, a energia química, a energia elétrica, isso não faz parte de energia mecânica, tá? Se perguntar, se eu tiver vários tipos de energia e quiser saber quais são as energias mecânicas, são só essas três, a cinética, a potencial gravitacional e a potencial elástica? Não, são forças conservativas? Aí depende, tá? Porque o FAT, quando ele está em movimento, ele é um tipo de energia cinética, tá? O FAT, ele faz a velocidade diminuir, então o FAT, ele compõe um tipo de energia cinética, tá? E a gente sabe que o FAT não é uma força conservativa, tá? Por isso que a gente tem energia mecânica no sistema conservativo e energia mecânica no sistema não conservativo. E aí a FAT, ela entra como parcela de energia não conservativo. Mas, Parato, acabou de falar que a sua energia potencial gravitacional é a energia cinética e a potencial elástica. A FAT faz a velocidade diminuir, então a FAT faz aparecer uma energia cinética, só que o contrário é um movimento fazendo a velocidade diminuir, tá bom? Ficou tranquilo isso? Então, o que é a energia mecânica? É a energia cinética mais a energia potencial elástica mais a energia potencial gravitacional, tá? Bom, tem energia cinética? Naquele momento tem velocidade? Tem, então vai ter energia cinética. M V ao quadrado sobre 2. Naquele momento tem mola ou elástico comprimido ou esticado? Tem, tem uma mola esticada, então eu tenho energia potencial elástica, aqui também como energia mecânica. Naquele momento tem uma altura em relação a um determinado referencial? Tem, então também tem energia potencial gravitacional, tá? Repare, gente, que eu estou preocupado aqui com a definição, com o conceito, tá bom? Ainda mais chegando agora perto de prova, eu sei que vocês têm muita se engana por exercícios como conta muito difícil. Vai ter um ali no finalzinho para a gente poder brincar, mas a minha principal importância, a minha principal dúvida é saber se o conceito está dentro de você, tá? Se você não vai errar a questão por motivo conceitual, essa que é o meu medo, tá? A prova tem 24 questões, caindo 5 ou 6 questões muito difíceis de fazer, as outras, você sabendo o conceito e sabendo a fórmula, você consegue matar de boa, tá? Porque geralmente o que tira a prova é a falta de aplicação conceitual nas questões, tá bom? Tranquilo? Então vamos lá. Somei, ele quer saber a energia mecânica nesse momento, vou calcular, tá? Agora é só conta, gente, agora aqui vocês são melhores do que eu, 0,5, a velocidade nesse momento é 2 ao quadrado, vai dar 4, dividido por 2. O K está em Newtonmetro, então é 20, tá? O X é 0,1 ao quadrado, vai dar 0,01, tá bom? Dividido por 2, e aqui o MGH vai dar a massa que também vale 1,5, a gravidade 10 e a altura de 0,4. É só fazer continha aqui agora. Por 2 aqui, por 2 dá 2, 2 vezes 0,5 dá 1, a energia cinética vale 1. Aqui por 2, por 2 dá 10, 0,01 vezes 10 vai dar 0,1. Então, a potencial elástica é de 0,1 J. E aqui, 0,4 vezes 10 vai dar 4. 4 multiplicado por meio é a mesma coisa dividido por 2, dá 2. Então, isso aqui vai ser 3,1 J. Resposta que está na letra D. Dúvidas? Tranquilo? Bonitinha? Que legal! É só a soma, tá? Ele quer saber a energia mecânica naquele momento. É simplesmente a soma. Jéssica, de boa, Cecília, Gabi, Alê, tranquilo? Pode passar? Se a mola não estivesse deformada, se por acaso está oscilando ali, não está oscilando? Está oscilando. Podia ter um momento ali que a mola estaria com uma velocidade, a mola não estaria deformada e ele estaria em uma determinada altura. Tá bom? Nesse momento, como a mola não ia ter deformação, eu só ia ter energia cinética. porque ele estaria com uma velocidade e energia potencial gravitacional, porque ele está em uma altura em relação à mesa. Então, tem que sempre tomar cuidado com o que está acontecendo naquele momento da oscilação. Tá bom? Vamos... Mestre, no caso, se a mola estivesse parada, aí não teria? Ele quer saber daquele momento. Vamos supor que no momento que ele perguntar, a mola estaria sem estar deformada, tá? Sem deformação. E não fica oscilando? Sim. Vai ter um momento que ele não vai estar deformada, a mola. Concorda comigo? Vai estar no tamanho normal. Não vai estar nem comprimida e nem esticada. nesse momento que a mola não estivesse deformada, que tipo de energias eu teria ali? A cinética, porque ele estaria em uma velocidade, e a potencial gravitacional, porque se ele quiser saber em relação à mesa. Então, tem que saber exatamente naquele momento que tipo de acontecimentos estão acontecendo naquele momento, para a gente saber que tipo de energia tem. Ficou claro? Foi bom se eu falar isso. Agora não caio mais. Vou chegar lá na CFS safa. Boa! Muito bom. Outra coisa, vamos supor que ela está oscilando. E vamos supor que ele quer saber um momento que ela estivesse encostando a mesa, sobre a mesa. Ela teria uma deformação de mola, ela teria uma velocidade, vamos supor, vamos fazer melhor, vamos supor que nesse momento aqui que ela está encostando na mesa é o momento que ela está indo voltar. Então, nesse momento eu não teria altura. Se ela está indo voltar, significa que está na mudança de sentido, eu não teria velocidade. Então, nesse momento que ela estava encostando na mesa, voltando, eu só teria potencial elástica. Entenderam? Então, ali pode acontecer várias coisas. Alguém levantou a mão? quem perguntou? Foi sem querer, eu cliquei, eu ia clicar no chat. Tranquilo. Então, cuidado, tá? Presta atenção para saber em que momento que ele está querendo saber. Agora, parar, não tem força de atrito. Não, não tem força de atrito. Então, em qualquer momento, as somas das energias mecânicas teria que dar sempre 3,1 joule. Sim, tanto no exemplo que eu falei de mola não deformada, a cinética, mas a potencial gravitacional teria que dar 3,1. Tanto nesse momento que eu falei que ele estava encostando sobre a mesa e voltando, também daria 3,1. Porque, se não tem atrito, o sistema, ele é conservativo. A energia mecânica se conserva. Só um parêntese aqui, gente. Eu coloquei em alguns grupos que eu participo para a EAR a seguinte pergunta, tá? Posso ler a pergunta aqui para vocês? Não sei se alguém respondeu. Alguém respondeu? Vocês participam de tantos grupos que eu estou que eu nem sei se alguém respondeu. Eu vou abrir aqui. Cadê, 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 cadê? Ah, olha a pergunta que eu coloquei. Marque a alternativa incorreta. Marque a alternativa incorreta. Não vai dar para ver. Aí eu botei. Primeira opção. O trabalho mecânico é igual à variação da energia cinética. Isso é certo ou errado? Vamos lá, quero ver agora, hein? Não me decepcione. O trabalho mecânico é igual à variação da energia cinética. A lei já botou certo. Todo mundo concorda? Certo. Então, essa não é errada. Segunda opção. Trabalho mecânico é uma grandeza vetorial. Certo ou errado? Errado. Por quê? O trabalho mecânico é uma grandeza o quê? Escalar. Muito bem, Gabi. Tá? Muito bem. Isso é tranquilo para vocês. Vocês não vão me decepcionar na prova, não, né? Pelo amor de Deus. Sempre eu falo lá na plataforma. Trabalho é grandeza escalar. Trabalho é energia. Energia é grandeza escalar. O trabalho do peso independe da trajetória. Verdadeiro ou falso? O trabalho da força peso independe da trajetória. Certo. Boa, Cecília. No sistema conservativo, a energia mecânica não sofre variação. Certo ou errado? No sistema conservativo, a energia mecânica não sofre variação. Certo, né? No sistema conservativo, a energia mecânica se conserva. Se ela se conserva, ela não sofre variação. Gente, pasmem. 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 Eu coloco lá no grupo. Eu coloco lá no grupo. Pasmem. 44% acertaram. 66% das pessoas que responderam erraram. Tá? Ou seja, 44% foi na resposta certa. Ou seja, que a incorreta é energia mecânica e a energia mecânica e a magnésio vetorial. Então, eles acertaram que essa é errada. Agora, 66% se distribuíram entre a primeira, a terceira e a quarta opção. Tá bom? Estou colocando lá no grupo. Estou colocando lá no grupo agora. Então, galera, 23 alunos responderam. É um universo pequeno? É. Mas, se você aumentar, não muda muito não. Tá? Então, olha quanta gente realmente sabe e quanta gente que estão nesses grupos assim, boiando, sem saber o que está fazendo. Tá bom? Então, valorize o seu conhecimento. Não ache bobo, não ache pouca coisa. Tá? Ele vai ser a tua diferença na aprovação que está lá na E.A. Fechado? Bom, vamos lá? Brinquei um pouquinho aqui, né? Espaçamos. Agora, vamos para essa questão aqui. Até agora, essa questão aqui é uma questão que caiu na prova da E.A. A primeira questão eu peguei do livro Gaspar. A segunda questão eu peguei do livro Gaspar, que é o livro que está no edital de vocês, está na bibliografia. Vocês sabem que voltou esse lance de bibliografia agora. E essa questão aqui caiu na prova de vocês. Só que tem uma coisinha aqui. Essa questão deu uma modificada. Tá? Então, vamos ler com calma para a gente não cair na pegadinha do Pará. O Pará fez uma pegadinha nessa questão. Tá? Então, tem que tomar cuidado. Tá bom? Vamos lá. A figura CQ, o bloco de massa mil gramas. gramas. a massa desse bloco vale mil gramas. Há uma mola. Tá preso a uma mola por meio de um fio ideal que comprime, que a comprime em dez centímetros. Então, a deformação da mola é de dez centímetros. determine a altura H em metros. Eu gosto de fazer isso daqui, tá? De mostrar que eu quero saber em metros. Alcançada pelo bloco após cortar o fio considerando a constante igual a dez newton centímetros. Cuidado, tá? Ó, a gente está acostumado a falar dez newton metro, dez newton metro, mas aqui ele falou dez newton centímetros. A trajetória AB não tem atrito. Se não tem atrito, o sistema é conservativo. E a aceleração da gravidade é igual a dez. Bom, galera, nesse momento A não tem velocidade, não tem altura, mas tem mola comprimida. Então, aqui eu tenho uma energia potencial elástica. Esse bloco vai subir a uma altura H que vai ser a altura máxima, tá? Que vai ser a altura máxima. Com isso, a velocidade é zero. Se a velocidade é zero, não tem energia cinética. Se não tem mola, não tem potencial elástica. Como tem altura, nesse momento aqui, eu só tenho energia potencial gravitacional. Como o sistema é conservativo, toda a energia potencial elástica lá do momento A, ela vai se transformar em energia potencial gravitacional no momento B. Até aqui, de boa? Tranquilo? Qual é a forma da energia potencial elástica? K X ao quadrado sobre 2. Potencial gravitacional M G H. O K está em 10 N centímetros. Eu faço alguma coisa ou jogo 10 mesmo? E aí? O que eu tenho que fazer ali? Joga 10 mesmo? Tem que mudar. O K não é nossa amiga? Não tem esse negócio? Ah, gostei de falar comigo? Não é? Mas ele pediu em metros. Isso aí me confundiu. Eu não sei se eu mudo ou se eu deixo. Então, você vai, quando a gente estiver falando de energia, a gente tem que mudar. Porque senão dá ruim. Sempre que estiver falando de energia, você tem que mudar. Professor, como está? 10 N dividido por centímetros, eu vou dividir por 10 a menos 2, né? Então, vai ficar 10 vezes 10 a 2. Exatamente. Olha como é que eu vou fazer aqui para poder brincar. O que é 10 N por centímetro? é 10 N por 1 centímetro. Isso é 10 N por centímetro. O 10 N eu vou manter e esse 1 centímetro eu vou passar para metros. Como é que passa de 1 centímetro para metro? Multiplica por 10 a menos 2 metros. Isso aqui agora, esse 10 a menos 2 sobe. Fica 10 vezes 10 ao quadrado N por metro. Se você quiser escrever melhor, 10 vezes 10 ao quadrado é 10 a terceira N por metro. Então, Ale, sempre que estiver falando de energia, você tem que jogar para o sistema internacional, porque é Kx ao quadrado sobre 2 e você vai igualar com outra fórmula. E nessa outra fórmula, a gravidade está em metros por segundo ao quadrado. Se você não converter, ele dá conflito com a gravidade do outro lado. Por isso que tem que mudar. Entendeu? de boa para todo mundo. Entender a mudança foi diretamente o que a Gabi falou. Gisele de boa. Ale, Cecília, Gabi, Jéssica, Gisele. Eu não tirei de Gisele. Meu, perdão, Jéssica. Meu, perdão. Boa, isso aí. Mudei o K, 10 à terceira. O X é 10 a menos 1, tá? 10 a menos 1 metro. Então, vai ficar 0,1 ao quadrado dividido por 2 e a massa eu tenho que passar para quilograma. Tá bom? 1. Gravidade 10, eu descobri a altura. Bom, gente, isso aqui vai dar 10 à terceira. Isso aqui vai dar 0,01, que é a mesma coisa que 10 elevado a menos 2 sobre 2 e aqui é 10H. Aqui vai dar 10 à terceira que 10 a menos 2 dá 10 dividido por 2 agora só a matemática de vocês, essa matemática tranquilinha aqui, tá? Dividido por 2 aqui 10H. Aqui você pode fazer de várias maneiras, né? Passa o 10 para cá dividindo, vai ficar que H é igual a 10 dividido por 20, ou seja, H é igual a 0,5 metros. 0,5 metros é 5 vezes 10 a menos 1 metro. Resposta que está na letra A. Essa questão caiu na prova de vocês, caiu na EA, só que caiu na EA sem essas pegadinhas, tá bom? Na EA não caiu o K mudado desse jeito, caiu normal, se eu não me engano, lá era 1000, ele já deu como 1000 newton metros, a massa ele já deu em quilograma, então na prova de vocês, caiu bem tranquila, e eu aqui brincando, quis fazer essa pegadinha com vocês, na constante e na massa, dúvidas, é uma questão simples, é, mas esses detalhes que acabam derrubando a gente, são esses detalhes que dão uma banda na gente, entendeu? E eu não quero vocês tomarem uma banda nesses detalhes, Géssia de boa, Gabi, E o que que você fez? Vamos parar aqui, vamos parar aqui, quanto que vale o x? 10 vezes 10 a menos 2, ao quadrado, que vamos arrumar ali, botou desse jeito aqui, porque é a mesma coisa que 10 a menos 1, que é o 0,1 metro, então vamos lá aqui, o k é 10 a terceira, show? o 10 vezes 10 10 vezes 10 a menos 2 ao quadrado sobre 2 é assim que você está fazendo? é igual a 1 vezes 10 vezes h aqui vai dar 10 ao cubo e aqui você fez essa multiplicação de dentro não, não, eu multipliquei o o que está elevado 10 vezes 10 a menos 4 10 vezes 10 a menos 4 isso aqui que está o erro ah, é caraca, eu não multipliquei o 10 de dentro meu Deus, agora eu entendi, por isso entendeu? eu só multipliquei o que está elevado, eu não multipliquei 10 vezes 10 vezes 10 a menos 2 porque quando a gente faz assim 2x ao quadrado como é que fica? 2 ao quadrado 4x ao quadrado x ao quadrado você multiplica aqui eu geralmente sempre faço ponto assim eu não passo para número com vírgula que eu sempre me confundo eu acho que eu fiz rápido e esqueci de multiplicar o 10 vezes 10 vezes 10 a menos 2 obrigado show beleza porque não pode estar diferente entendeu? não poderia estar diferente foi exatamente esse 10 ao quadrado que eu não fiz aí show de bola fora isso gente mais alguma dúvida? de boa então já estou recebendo a mensagem aqui dizendo que em 9 minutos a gente vai cair tá? então já sabe caindo é só voltar lá para o grupo que eu vou botar outro link fechado? enquanto isso eu vou aproveitar esses 9 minutos aqui vamos ver o que dá para fazer Cecília eu vi que você botou ali que você tinha se dado mal uma coisa assim entendeu a dúvida? de boa? sim 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 foi um centímetro de boa agora conseguiu passar conseguiu entender beleza então vamos lá gente mantendo aqui então o Elan e agora essa questãozinha aqui agora da onde é essa questão? vocês sabem? da onde é essa questão? alguém sabe da onde é essa questão? com certeza com certeza com certeza com certeza eu tirei entendeu? mas é uma questãozinha da SpaceX é uma questãozinha da SpaceX desenho fora de escala muito obrigado ali desenho essa é uma questão da SpaceX tá? vamos ver como é que faria? não é uma questão difícil tá? se você tem os conceitos na cabeça vamos lá ver como é que faria vamos ver se dá tempo de fazer essa questão tá bom? uma esfera de massa M desliza com atrito desprezível ou já sei que o sistema é conservativo ao longo de um trilho em laço conforme a figura abaixo a esfera parte do repouso num ponto Y igual a quatro vezes o raio então aqui ele tem uma altura aqui de 4R acima do nível da parte mais baixa do trilho calcule o valor perdão calcule o valor do VX dessa velocidade aqui no ponto mais alto da trajetória gente se o sistema é conservativo aqui eu vou ter uma energia mecânica 1 e aqui nesse momento eu vou ter uma energia mecânica 2 aqui em cima não tem mola não tem velocidade só tem altura então aqui em cima eu só vou ter energia potencial gravitacional agora agora com vocês ali no ponto X eu tenho o que de energia mecânica como ele quer saber a velocidade então só tenho energia cinética aqui tá certa essa minha conclusão lá no ponto X eu só tenho energia cinética em altura também mestre em relação lá o mesmo piso né o mesmo piso eu também tenho altura então também tenho aqui uma energia potencial gravitacional não entendi opa vamos lá aqui quando ele tá aqui em cima ele tem velocidade Gabriel na minha cabeça não mas ele tá pedindo a velocidade VX é porque pra mim ele tava parado já não ele tá fazendo isso ele desce e faz o loop se ele parar lá em cima a força presa vai fazer o que com ele descer na vertical entendi então por inércia lá em cima ele faz o loop é igual montanha russa veio lá de cima e fez o loop entendi obrigada nesse momento qual é a velocidade dele então eu tenho energia cinética e eu tenho altura também em relação ao solo qual é a altura aqui em relação ao solo 2r boa então eu sei que a minha energia potencial gravitacional no momento 1 vai ser igual a energia cinética no momento 2 mais energia potencial gravitacional no momento 2 energia potencial gravitacional nesse momento 1 vai ser mgh quanto que vale a altura 4r energia cinética mvx² sobre 2 esse vx só porque ele me chamou de vx aqui e aqui vai ser mg só que a altura aqui agora nesse ponto que eu chamei de ponto 2 altura vale 2r o que que eu posso fazer passar para o outro lado primeiro eu não posso cortar a massa é tenho massa em todas as parcelas cortei a massa agora aqui eu vou ter 4gr vou pegar aqui vou passar para o outro lado menos 2gr igual vx² sobre 2 4 menos 2 vai dar 2gr igual vx² sobre 2 passa para o outro lado multiplicando vx² é igual a 4gr passa para o outro lado em forma de raiz raiz quadrada de 4gr que vai dar 2 que multiplica raiz de gr resposta letra pensa no globo da morte o motoqueiro não para lá em cima curti ele muito bom ali jessica ale gabi cecília de boa foi show de bola gente dúvidas zero pane a cara da EA e caiu na espéciex e caiu na espéciex você só lembra que ano que caiu essa questão posso pesquisar e te mandar lá no grupo depois de cara assim eu não vou conseguir falar para você não beleza vai cair na EA só para a gente saber uhuuu boa que venha que os anos nos digam amém bom gente tem essa questão aqui de energia mecânica em MHS topam fazer? aceitam fazer? não sei se está muito claro para vocês aí mas topa 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 bom vou mandar outro link lá para a sala tá bom? vou mandar outro link lá para a sala aqui então no MHS não tem atrito tá? esse esse sistema aqui de MHS a gente está considerando um bloco massa-mola tá? que fica oscilando em torno de um ponto de equilíbrio então ele fica oscilando ali massa-mola então a gente tem um MHS tá? ele fica oscilando em torno de um ponto de equilíbrio a gente sabe que nesse sistema vai ter uma hora que a mola vai estar muito comprimida e eu vou ter potencial elástica mas eu não vou ter cinética porque nesse momento que a mola está muito comprimida a velocidade é zero vai ter uma hora que ele vai passar pela posição de equilíbrio nessa posição de equilíbrio a mola não vai estar deformada mas a velocidade vai ser máxima então nesse momento que ele passa pela posição de equilíbrio eu tenho energia cinética máxima e potencial elástica zero e quando ele vai para outra amplitude ele estica toda a mola de novo a velocidade zero e nesse momento que ele estiver na outra amplitude eu tenho potencial elástica máxima novamente e cinética zero então os dois locais que eu tenho potencial elástica máxima são nas amplitudes quando a mola está comprimida ao máximo ou quando a mola está esticada ao máximo no ponto de equilíbrio eu não tenho deformação de mola então eu não tenho potencial elástico porém nesse momento é o momento que ele está com a maior velocidade então nesse momento no ponto de equilíbrio eu tenho energia cinética máxima então eu tentei aqui falar com vocês sobre esse mas a energia mecânica sempre se conserva por exemplo se aqui tiver 10 joules de potencial elástica aqui vai estar 10 joules de cinética porque a energia mecânica se conserva uma zera mas a outra assume todo o valor que ela tinha tá bom então no sistema de mhs a energia mecânica se conserva é uma brincadeira entre a cinética e a potencial elástica isso que eu falei é óbvio já pra vocês isso que eu falei já tá no sangue de vocês ou alguém vai ter que precisar dar uma olhada e dar uma estudada em relação a isso Jéssica Cecília Ale Gabi show tranquilo então a gente vai resolver essa questão de duas maneiras tá e aí vocês vão vendo quais são as maneiras que você acha mais legal tá bom ou é a maneira que você ia pensar na hora tá então vamos lá vamos resolver essa questão de duas formas tá bom um sistema massa-mola é colocado para oscilar de modo que o gráfico abaixo mostra a energia cinética do bloco em função do tempo então tenho aqui energia cinética em função do tempo energia cinética em função do tempo sabendo que a massa é 10 kg qual a amplitude em metros qual o valor da amplitude em metros show bom vou resolver de duas maneiras a primeira maneira que eu acho que o aluno vai pensar é a seguinte cara se a energia cinética aqui vale 9 joules significa que essa energia cinética é máxima vale 9 joules então a energia potencial elástica máxima também vai valer 9 joules essa é a primeira coisa que eu acho que o aluno vai pensar aí ele vai pensar o seguinte como é que eu calculo energia potencial elástica máxima energia potencial elástica máxima igual a 9 como é que se calcula energia potencial elástica máxima K o X vai ser o maior X possível que é a amplitude K ao quadrado dividido por 2 igual a 9 esse raciocínio é um raciocínio que você teria você pegar se a energia cinética máxima vale 9 então a energia potencial elástica máxima também vai ser 9 é um raciocínio que você teria show vou continuar então eu tenho uma coisa aqui K ao quadrado é igual 2 vezes 9 18 qual é o problema? eu não tenho K eu não tenho K na minha cabeça eu acho que você vai pensar a seguinte maneira qual é a fórmula de massa mola que eu tenho K para poder achar na fórmula do período período é igual a 2π que multiplica a raiz de mortal combat ou Mary Kay entenderam o meu raciocínio? não tenho K qual é a fórmula de massa mola que tem K a de período então vamos ver se eu consigo achar o K por ali todo mundo acompanhou o raciocínio? show dá pra achar o período? gente olha só essa oscilação aqui equivale quanto da oscilação total? repare que é uma distância entre crista e vale isso é que parte da onda? é a metade da onda? que parte é essa da onda? que durou 3 segundos e essa parte que vai de crista pra vale é o que da onda? é a metade da onda? que parte é essa da onda que durou 3 segundos? 1 quarto da onda todo mundo concorda? é 1 quarto da onda se 1 quarto da onda ela demorou 3 segundos vocês conseguem dizer pra mim qual seria o período? 1 quarto 3 segundos então a metade 6 segundos então o período 12 segundos esse raciocínio você consegue ter? que se 1 quarto da onda foram 3 segundos a metade da onda 6 segundos e uma oscilação inteira 12 segundos então com aquele raciocínio eu consigo descobrir o período de boa? então o período é igual a 12 é igual a 2π que multiplica a raiz de Mortal Kombat a massa vale 10 o K eu vou descobrir pego 2π e passa para o outro lado 12 dividido por 2π é igual a raiz de 10 sobre K simplifica por 2 simplifica por 2 vai dar 6 sobre pi é igual a raiz de 10 sobre K aqui está a raiz passa para o outro lado ao quadrado 10 sobre K é igual a aqui eleva ao quadrado e aqui eleva ao quadrado certo? é igual a 36 dividido por pi ao quadrado beleza? 36 dividido por pi ao quadrado é igual a 10 sobre K bom se 10 sobre K é igual a 36 sobre P você pode aqui multiplicar cruzado e falar 36K é igual a 10 pi ao quadrado pode falar que K é 10 pi ao quadrado sobre 36 simplifica por 2 5 pi ao quadrado é igual a 18 achei o valor do K quanto que vale o K? 5 pi ao quadrado sobre 18 sobre 18 vezes A ao quadrado é igual a 18 pega esse 8 dividindo passa para cá multiplicando 5 pi ao quadrado vezes A ao quadrado é igual a 18 vezes 18 A ao quadrado vai ser 18 vezes 18 dividido por 5 pi ao quadrado pega esse quadrado para lá em forma de raiz A é igual a raiz quadrada de 18 vezes 18 por isso que eu não multipliquei porque agora eu já sei o que vai acontecer 18 vezes 18 sai o 18 pi ao quadrado sai o pi e o 5 fica dentro da raiz eu poderia racionalizar isso daqui mas aqui já está a resposta já está sim letra B eles não racionalizaram é 18 dividido por pi raiz de 5 resposta letra B essa é uma maneira que eu acho que você poderia resolver bom vamos lá então olha só tem essa maneira aqui vou fazer pela outra maneira qual é a outra maneira que o aluno vai pensar eu tenho energia cinética eu tenho energia cinética não tem energia cinética máxima que vale 9 joules não é isso qual é a fórmula da energia cinética m v máximo v máximo ao quadrado sobre 2 isso é igual a 9 a massa ele deu vale 10 certo a v máximo ao quadrado não tenho esse 2 está me dividindo passa para lá multiplicando dá 18 v máximo ao quadrado vai dar 18 sobre 10 v máximo vai ser igual a raiz quadrada de 18 sobre 10 v máximo vai ser igual divide por 2 em cima dá 9 divide por 2 embaixo dá 5 tá então vai ficar essa é a velocidade máxima vocês entenderam o que eu fiz eu usei a fórmula da energia cinética para descobrir a velocidade máxima é um raciocínio que você poderia ter tido usar a fórmula da energia cinética para poder descobrir a velocidade máxima mas por que que eu vou usar isso por que que eu vou usar isso você sabe qual é a fórmula da velocidade máxima a fórmula da velocidade é v é igual a amplitude vezes ômega vezes o seno de fase inicial mais ômega t para ser máximo isso aqui dá 1 então a fórmula da velocidade máxima é amplitude vezes ômega essa fórmula aqui você já conhece essa fórmula da velocidade máxima você conhece isso aí gente então a fórmula já está na cabeça de vocês né então vamos ver como é que a gente poderia fazer a velocidade máxima eu tenho é a raiz de 9 sobre 5 a amplitude eu quero descobrir e a velocidade angular a gente sabe quanto que é galera velocidade angular ou pulsação porque aqui no sistema velocidade angular o sistema pulsação é 2π sobre período então a pulsação é 2π sobre o período que vale 12 então a pulsação vai ser π sobre 6 então aqui vai dar π sobre 6 show? raiz de 9 dá 3 raiz de 5 dá raiz de 5 esse 6 passa pra cá multiplicando e aqui vai ficar amplitude vezes π isso vai dar 18 sobre raiz de 5 igual a amplitude vezes π esse π passa pra baixo amplitude vai ser 18 que multiplica que multiplica π raiz de 5 resposta letra b é a outra maneira de resolver entendeu? e aí você achou mais fácil a primeira ou a segunda? eu fiz assim mas deixei em vírgula na raiz que ótimo a segunda é mais fácil eu também achei a segunda mais bonita e mais fácil vamos agora Gabi a tua dúvida galera já de antemão agradeço aí tá muito obrigado pela presença Ale Cecília Gabi Jéssica muito obrigado por ter feito essa aula ficar tão legal tá eu sei que é pouco tempo deu 1 hora e 12 minutos mas eu tenho certeza que é um tempo valioso pra vocês onde vocês conseguem ver tipo assim pô Pará tô dominando tudo que você falou eu já sabia tá ou falar assim caraca isso Pará falou não tava no meu bizu caraca eu não sabia disso então é aquele coisa que você vai colocar deixa eu ler a dúvida aqui da Gabi valeu Gabi Gabi copia e cola pra mim tua dúvida faz isso pra mim por favor senão vou ter que ficar procurando aqui é chatão de procurar deixa eu ver o que eu acho ah tá você já botou aqui a dúvida vamos lá gente me ajudem aí a tirar essa dúvida tá me ajudem aí por favor minha dúvida é polo magnético da terra perdão repetindo o polo magnético da Bússio aponta pro sul geográfico da terra vamos lá devagar deixa eu desenhar aqui vou apagar isso daqui vou apagar isso daqui e vamos ver se eu chego na tua dúvida fechado vamos lá aqui ei caramba o que aconteceu foi vamos ver se eu chego na tua dúvida planeta terra planeta terra existe aqui o norte geográfico e o sul geográfico me ajudem aí tá gente todo mundo concorda eu sei que próximo ao norte geográfico existe o sul magnético e próximo ao sul geográfico existe o norte magnético a bússola é uma agulha imantada tá a bússola é uma agulha imantada na agulha bússola aqui é polo norte e aqui é polo sul da bússola o polo norte da bússola aponta para o sul magnético da terra que fica perto do norte geográfico e o polo sul magnético da bússola aponta para o norte magnético da terra que fica próximo ao sul geográfico da terra agora a dúvida professor o polo magnético da bússola aponta para o sul geográfico da terra que polo magnético da bússola o polo norte da bússola ele aponta para o sul magnético da terra que fica perto do norte geográfico também tem a outra ponta que é um polo magnético da bússola mas é o sul que aponta para o norte magnético da terra que fica próximo ao sul geográfico da terra essa tua dúvida por causa da questão da EAM caiu uma questão assim na prova da EAM e uma questão que foi chata porque ele focou no sul magnético e não no norte ele focou no sul da bússola e não no norte da bússola todo mundo entendeu? isso aqui todo mundo sabe? entenderam? Gabi? foi? Alguém quer aproveitar a dúvida da Gabi perguntar alguma coisa? show matou a dúvida? conseguiu com a explicação ver o que você errou ou acertou? show de bola gente mais uma vez obrigado a todos obrigado a Cecília obrigado a Lê obrigado a Jéssica obrigada a Lê de novo que está duas telas obrigado a Gabi tá? bom descanso fique com Deus bons estudos e qualquer coisa é só chamar tá bom? tchau e lembre-se eu estou com vocês até o final da preparação tchau 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 tchau